Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação Seira Oliveira Blandina Filipe Ferreira Nasceu em 2 de junho de 1903 em Recife, Pernambuco. Desencarnou em 23 de maio de 1974 em Recife, Pernambuco. Na obra Personagens do Espiritismo, Antônio Lucena e Paulo Alves Godoy nos contam que Blandina era filha de Xavier Alexandre Filippin, de nacionalidade francesa, e Dona Maria Germana Gomes Filippin, brasileira. De família tradicionalmente católica, Blandina tomou contato com a doutrina em 1921, pela leitura de O Livro dos Espíritos. Consciente das verdades contidas na magistral obra, resolveu aprofundar-se no conhecimento doutrinário, lendo os demais livros da codificação e de vários autores. Ao mesmo tempo, iniciou-se na prática, frequentando o grupo espírita Bittencourt-Sampaio, revelando tanto interesse pela causa que logo foi chamada a fazer parte da sua diretoria, sendo eleita vice-presidente e, no ano seguinte, presidente do grupo. Iniciou-se no serviço de palestras, impondo-se por seu verbo encantador, dominando auditórios, com sua voz vibrante e, ao mesmo tempo, comovedora. Falava das belezas do Evangelho de Jesus ou de temas doutrinários com a mesma candura. A Federação Espírita Pernambucana foi buscá-la para o seu quadro de oradores, confiando-lhe ao setor evangélico, tarefa que exerceu por mais de 40 anos consecutivos. Fundou inúmeras instituições, entre as quais a Sociedade Espírita Mensageiros do Bem, da qual foi presidente até a data da sua desencarnação. Foi uma das fundadoras da Casa dos Espíritas de Pernambuco, sendo a sua primeira secretaria no Conselho Deliberativo. Fundou também a União Espírita da Torre. Teve grande atuação na Comissão Estadual de Espiritismo, onde ocupou vários cargos, sendo a primeira presidenta da ala feminina, eleita em 1º de setembro de 1950, e, quando de seu desencarne, ocupava a vice-presidência. Foi uma das grandes animadoras do Movimento Espírita Pernambucano, participando de acontecimentos de relevo, entre os quais a Semana da Mulher Espírita Pernambucana, com encerramento no Teatro Santa Isabel, e presença de autoridades civis e militares, com frades de todo o Estado e Estados vizinhos. Tomando parte ativa nessas semanas, seareiras como Elizabeth Dantas, Nerissa Tavares, Judite Sequeiras Brás, e tantos outros valores femininos de Recife, onde a mulher caminha no Espiritismo, passo a passo com os homens. integrou a equipe de colaboradores de vários cursos intensivos de Espiritismo, promovidos pela Comissão Estadual de Espiritismo, que tem a adesão de mais de uma centena de instituições espíritas em todo o Estado de Pernambuco. Em entrevista para o Museu Espírita do Estado do Rio de Janeiro, declarou que entre todos os acontecimentos espíritas do Estado, sua maior recordação era a comemoração do primeiro centenário do Espiritismo, realizado no Parque 13 de Maio, em 18 de abril de 1957, promovido pela Comissão Estadual de Espiritismo. Colaborou muito na imprensa espírita pernambucana e de todo o Nordeste, dentre eles, Raios de Luz, A Verdade, Paraíba Espírita e outros. Gostava imensamente de poesias e de declamar em reuniões festivas. Sua inspiração surgia quase sempre no silêncio das madrugadas, deixando em sua bagagem belos poemas e sonetos. Em sua juventude, trabalhou em teatro estudantil, adorava música clássica, apesar de ter apenas noções teóricas de música. Tornou-se oradora muito solicitada para congressos, semanas espíritas, simpósios e reuniões festivas. Foi expositora de cursos intensivos de Espiritismo e grande animador da mocidade espírita e da escola espírita de evangelização para crianças. Declarou que a mocidade espírita que tantos frutos tem produzido por este Brasil imenso deve ser incentivada ao máximo, porque é a esperança de um mundo melhor. Centenas de instituições espíritas estão hoje sob a direção dos moços de ontem. A mocidade espírita criada pela visão extraordinária do professor Leopoldo Machado que teve a sua fase áurea em 1948 quando da realização no Rio de Janeiro do Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil. Médium inspirada se transfigurava na tribuna ao distribuir as verdades do Evangelho de Jesus. Blandina pela sua cultura doutrinária e pelo seu grande amor à doutrina sobretudo pela sua humildade deu causa a muitas conversões ao Espiritismo. Por tudo isso pela sua vida Blandina Filipim Ferreira está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira